Nesta última quinta-feira, a cidade de Alto Garças ficou completamente no escuro. Devido a um forte temporal na região, o fornecimento de energia foi interrompido, retornando só na tarde desta sexta-feira. Nós entramos em contato com a Energiza, que nos forneceu maiores detalhes. Devido a um grande temporal na região de Alto Garças, uma ocorrência significativa onde atingiu toda a cidade, nós tivemos quedas de postes na linha que atende essa cidade, como outras linhas próximas ali, um total de 11 postes quebrados, estruturas, cabo partido, e isso dificultou bastante o atendimento. De imediato, nós acionamos já o nosso plano de contingência, solicitando o apoio das equipes de Alto Araguaia. Foi caminhão pesado, caminhão MUC, devido à necessidade que se tinha de recuperação dessa rede, para que a gente voltasse com energia rápido. O volume era muito grande, tivemos dificuldades também com estradas interrompidas por galhos de árvore, e isso dificultou a chegada das nossas equipes até o local onde tinha a ocorrência para ser atendida. Tivemos dificuldades também devido ao solo encharcado, os nossos caminhões atolaram, precisamos buscar ajuda nas fazendas e agradeço a ajuda que nós tivemos lá no local, e sem dúvida isso ajudou muito a estabelecer o quanto antes a energia na cidade. Quero pedir aqui a todos vocês e alertar que caso encontre cabos, estruturas no solo, por favor não cheguem próximos, não coloquem a mão, não tenham contato algum sequer, por questão de segurança, é muito importante que vocês entrem de imediato em contato com a Energiza, solicitem o nosso atendimento, nossa equipe está preparada, estruturada para fazer esse tipo de atendimento, e aí a gente vai conseguir atender isso o mais rápido possível, deixando todos em segurança. É importante que vocês não entrem em contato com nenhum tipo de estrutura ou cabo ao solo que tenha energia ligada nele, tá bom? Eu agradeço, a Energiza está aqui para atender toda a população do Mato Grosso, e empenhado para que a gente forneça uma energia de qualidade a todos.